Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Vim mostrar hoje para vocês a compra do mês, porém eu fiz um vídeo só mostrando todas as compras que eu fiz no mês de fevereiro, tá? Todas as compras feitas com ticket, por isso que é bom trabalhar, não almoço no restaurante e acabo que eu uso o ticket para fazer as compras do mês. Aí eu acho legal porque eu faço duas compras no mês e aí resolvi gravar tudo só para a gente ter uma noção também dos valores de mercado, essas coisas, né? Está tudo muito caro, mas a gente tem família, tem que sustentar, tem que colocar comida na mesa, não tem para onde correr, a gente tem que comprar a mesa. Então eu vou mostrar todas as compras para vocês, tá? São duas compras no mês que eu faço. Essa compra que eu vou mostrar agora é a compra do início do mês, do começo do mês que eu vou com ticket quando carrego, né? Geralmente eu vou no Atacadão, mas nessa compra eu fui no Atacadão, fui no Açai, depois fui no Atacadão de novo, depois fui no Crio, depois fui no S. Eu vou procurando promoção, tem leite, só compro no S, aí eu vou olhando no mercado o que vale a pena ou não comprar. Vou mostrar para vocês. Vou iniciar pelas compras do Atacadão, tá? Acabei de chegar, eu fui duas vezes no Atacadão, acabou que eu fui num dia e no outro dia eu voltei lá, porque faltou coisa para comprar. Então, gente, as minhas compras praticamente é quase sempre tudo igual, né? Algumas coisas mudam, agora essa compra foi uma compra mais incrementada, né? Que veio um ticket com valor maior, aí deu para aproveitar mais. Aí eu comprei ali o amaciante, comprei um downy, comprei o homo, estava com o mesmo preço do brilhante, comprei uma cetona, pasta de dente, presta barba, pasta para as crianças, sabonete, sabonete para as crianças, um doce de leite, um vênish, uma tinta de cabelo, um xampu, um kit de xampu, ali um leite sublecido, aí esse arroz parbolizado aqui que eu adoro, né? Um feijão preto, uma manteiga, suquinho para a escola, lanchinho, né? Que as crianças vão para a escola. Aí peguei aqui três açúcares, peguei um papel higiênico, ovo, sempre não pode faltar ovo aqui em casa, um suco de laranja, danoninho para as crianças. Ó, peguei essa daqui, uma fralda por joão, né? E um azeite e um óleo, tá? Um azeite e um óleo. Peguei uma rosquinha de coco e bolachinha, né? Essas besteirinhas que as crianças gostam, né? Peguei a cookies, peguei maisena, peguei essa daqui da Balduco, que ele adora, essa da Marilão, caixa de bombom, mais bolachinha. Peguei também os suquinhos, ai, o doce de leite que eu já tinha mostrado. Suquinho eu já pego também para o mês todo, né? Eu já tenho mais suquinhos ali, eu só peguei para complementar. Como eu não vou muito no mercado, então tudo que eu preciso pegar eu já pego de uma vez. Com puma e assim. Essa daqui é uma das contas, né? Então, agora, esse daqui, ó, é um bacon que eu peguei no outro mercado. Esse aqui foi no açaí e peguei uma peça de mussarela aqui, ó, tá? Que eu congelo a peça, gente. Eu corto em partes e congelo, tá? Essa daqui é da marca Litoral. Vou dar um zoom aqui na comprinha. Essa daqui foi a do primeiro dia, né? Do atacadão. Agora, essa daqui é do outro dia, tá? Eu comprei no atacadão também, que eu fui no atacadão, porque não deu tempo de comprar tudo naquele dia. Vou mostrar para vocês. Essa daqui eu peguei a batata, uma caixa de hambúrguer. Tá vendo? Eu peguei dessa marca aqui. Aí peguei mais bolacha, peguei uma mortandela, massa dia. Peguei esse queijo ralado que eu adoro, gente, da marca da Ipanema. Alho, porque às vezes se eu não tiver outro alho, eu uso esse. Molho vermelho, limão. Peguei duas mamadeirinhas aqui de suco para as crianças, garrafinha de suco. Peguei maçã, batata palha, salgadinho, mais bolachinha. Aqueles itenzinhos ali fechados. Esse daqui, essa Nestlé aqui, essa Pucs, é para lanche. É muito legal, porque vem embalagem separada. Peguei aqui essa passatempo e esse aqui, ó. Esse ipiraquê, né? Que é aquele docinho para a criança comer de goiabada. Muito legal. E essa passatempo aqui, o eifre vem nos pacotinhos. E o preço é super acessível. Acho que foi 18 e pouco, ó. E esse daqui que eu coloco também de lanche. Vou revisando, né? Eles não levam todo dia o mesmo lanche. Mas aí, como vale a pena comprar a caixa fechada, eu já pego. Peguei o frango, que sempre não pode faltar também. Um suquinho, peguei um vinagre, um alumínio e suquinhos normais, né? Peguei duas maionese ali, ó. Peguei aqui uma guarí também. Duas maionese, creme de leite, né? Para estrogonol, que faz as coisas, eu também sempre compro. Dois leites condensados, um alumínio, dois cotonetes, esponja. A esponja eu compro todo mês, né, gente? Eu troco uma por semana, uma bebida, a maçã e a massa de pastel. E peguei a calabresa. Ali eu peguei um bob esponja e peguei mais da Noni. E esse creme-x da Ipanema, que eu adoro. E esses dois aqui, cheve, que é de quatro queijos. Que é muito legal também para fazer torta e pizza. E o salame aqui da Aurora. Produtos de limpeza, gente, eu pego só o que realmente precisa. Aqui eu peguei o sabão que vocês viram. Aí peguei esse desgordurante, água sanitária. Peguei a macia de combustível, o removedor e um limpa-vidro. Aí separadamente eu peguei aqui em outro lugar a linguiça, né, e a azeitona ali, ó. Então eu separo nos saquinhos, eu guardo, né, no freezer, pelas porções, que ajuda bastante, ó, tá vendo? Uma linguiça apimentada, uma azeitona. E peguei no outro mercado aqui um filé de tilápia. Chá no freezer também, que é mais prático, né, porque eu não tô sempre na peixaria. E aí eu sempre gosto que as coisas são como um peixe também, né? Agora eu vou mostrar pra vocês a minha geladeira, como ficou organizadinha, gente. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ajuda, né, assim, organizado. Não tá do jeito que eu gostaria ainda, gente, porque eu tô sem espaço no meu freezer. Então, não dá pra eu deixar as marmitas conforme eu ainda gostaria, porque tá cheio o freezer, né? Então, ó, aqui tem o bacon cortadinho, tudo em porçãozinha. Aqui ficou os hambúrgueres, aqui ficou as casquinhas do bacon que eu coloco pra cozinha no feijão. Mais hambúrguer, mais hambúrguer, né? Aqui, ó, mussarela que eu coloco pra congelar também, deixo uma peça na geladeira. Aqui é todas as misturas que tá no potinho. Às vezes eu deixo no potinho, às vezes eu deixo no saquinho, gente, porque não tem muito espaço, entendeu? Então, acabou que tem coisa que fica assim. Ainda queria muito deixar bem organizado, mas não dá. Deixei mais calabres ali, aqui uma cervejinha, né? Ali o peixe, né? Então, ali tem mais coisa congelada, ó. Mas eu sinto falta do espaço do freezer. Aqui batata, né, pra deixar as marmitas, deixar as refeições prontas, conforme eu gostava de fazer antes. Que ainda é coisa que ficou, né, do churrasco, saldinha. Ainda tem o chester ainda do Natal. Aqui ficou as coisas... A minha geladeira não tem esses porta-organizador ainda, gente, né? Quem não tiver como comprar, eu tenho uma vontade de comprar. Mas as coisas são aos poucos aqui. Aqui ficou frios, ali foi salame, ficou a mortandela, limão, a leitona. As coisas básicas do dia a dia da casa, gente. Ali a comida que tá feita, né, que eu deixo também, não ponho panela na geladeira. Prefiro colocar sempre os danões lá em cima, né? Porque as crianças, elas querem, olha, já quer pegar logo. Então, pra eu ficar controlando, eu prefiro colocar lá em cima. Aqui ficou as coisas de sempre, ketchup, mostarda, remédio. Aqui ficou a massa de pastel, ketchup também embaixo. Lá em cima eu deixo só na hora de comer com o lanche. E aqui eu deixei as coisas de lanche e bolacha nesse armário por enquanto. E as coisas de lanche lá atrás, pra as crianças não pegarem muito. A testa básica chega dia 20, né? Então, o armário não tá cheião ainda, né? Então, é assim, ó. Tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês tudo que foi do ticket do início do mês, ó. Eu resolvi mostrar aqui o aplicativo do ticket alimentação e refeição. Eu transfiro pra alimentação e faço a compra no atacadão. Então, essa daqui, ó, é a listinha dos valores, né? Que essa compra é do dia 1 ao dia 20. Essa segunda compra é a compra do dia 20, que é a parte que eu compro mais o açougue, né? A parte mais, assim, das misturas, que é mais a gente dá preferência pro dia 20 mesmo. Eu acho ótimo. E também fomos, também, no atacadão, tá? Então, ajuda demais, né? Usar o ticket, porque a gente acaba não usando o dinheiro do salário, né? Pra comprar comida. Claro que a gente gasta, né? Porque tem compra de hortifruti, que aí vai no dinheiro, feira. Algumas outras coisas extra no meio do mês. Coisinha pouca. Mas, assim, eu evito o máximo de ir no mercado todo dia, entendeu? Então, eu deixo mais pra comprar. Faço a lista pra evitar sempre estar indo no mercado. Só comprar mesmo as coisas de feira, hortifruti, alguma coisa que estiver faltando pra fazer alguma comida específica. Mas eu evito o máximo de ficar sempre no mercado. Ó, as compras do açougue, né? Então, assim, eu não comprei muita coisa no início do mês, porque já tinha bastante coisa. Porque a compra do dia 20 rende, né? A gente já faz um cálculo pra render o mês todo. Então, aqui, eu peguei uma peça de contra-filec, também corto em partes, né? E deixo pra congelar. Aqui, ó, é a compra do dia 20. Então, é uma compra mais básica no atacadão que a gente faz aqui. Então, a gente pegou duas pacotes de bolacha. Geralmente, faz as mesmas coisas. Maisena. Aí, pegamos um pit stop. Bolachinha aqui, ó. Tá? De lanche. Esses bolinhos aqui. Pegamos mais sabonete. É pouca coisa. Nessa parte do dia 20, a gente dá preferência mais do açougue mesmo. Aí, pegamos uma tapioca, um macarrão de gravatinho, uma bisnaguinha. Sabonete ali, um shampoo, né? Mais molho. Mais suquinho. Mais suco pra beber mesmo. O feijão preto aqui, ó. E o queijo ralado, tá? E suquinho da escola. Então, assim, no dia 20, a gente pega menos coisas no mercado. E dá preferência mais pro açougue. Mistura. Porque aí, a mistura que a gente compra, geralmente, a maior parte é no dia 20. Aqui, umas coisinhas que a gente pegou, né? No mercado hortifruti. Que a gente compra semanal. Então, eu vou separando o que eu vou comprar pra evitar de ficar enchendo a geladeira e estragando, né? Então, eu já limpei, organizei todas as misturas, ó. Eu já tenho aqui um planejamento mensal do que que vai gastar, né? Então, a gente só complementa aí quando vai. Então, aqui, ó, ficou. Dois quilos. A carne moída, divido meio, meio quilo. Deixo separadinho. Aqui, os peitos de frango. Aí, aqui, ó. Tá vendo? Já separado. Que eu já deixo congelado assim mesmo. Aqui é bife, né? Coloquei também meio, meio quilo. Cortado em quantidade, né? Se é bife por almoço, por janta, por refeição. Aqui, gente, ficou. Carne de panela picada. Ficou costela. Aqui ficou barriga pra petisco. Ali do outro lado ficou a costela. Aí, tem bisteca. Tem colchão duro, né? Cortado em cubos pra fazer carne de panela. Bisteca aqui também. Aí, esse daqui, ó. O contra-fleque eu vou cortar em partes pra congelar, né? Por ali, que é pra fazer feijoada, né? Aqui, gente, ficou o freezer, tá? Aqui, essa parte de cima é só peixe, então. E foi da peixaria. Aqui ficou as carnes tudo cortadinhas. Os contra-fleque. Ficou aqui, ó. Aí, tem mandioca congelada. Batata. Então, assim. Graças a Deus, tá recheado o freezer, né? O hambúrguer eu compro em 3 em 3 meses, gente. A gente não é de comer muito, assim. Aqui, a notinha. Essa aqui é a notinha do atacadão. Que é do dia 20. Também foi comprada no ticket. Olha aqui, ó. Deu 335. Essa aqui é a notinha do açougue. 320 de mistura, né? Aí, depois eu complemento. Aí, tem a cesta básica que chega dia 20 também. Espero que vocês tenham gostado. Com muito carinho, venho trazer, né? O vídeo aí das compras do mês. Pra gente ter uma noção aí de como que tá os preços, né? E muito obrigada, Senhor. Agradeço a Deus, né? De estar trabalhando, de ter ticket. Pra colocar a compra na mesa, né? Eu tenho quatro filhos. Então, é glorioso, né? Pra gente que é mãe ou pai de família, né, gente? Que sustenta a casa. É glorioso, realmente. Então, com muito carinho, venho trazer o vídeo pra vocês. Se você gostou, peço pra deixar o like. Se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!